Sabe quem fez o aniversário essa semana, Sabrina Sá? Quem fez? Regina Cazé. Ah, é? Regina Cazé. Fez o aniversário 59 vezes. Parabéns a Regina Cazé. Christian Pior foi lá no Rio de Janeiro cumprir essa festa. Vamos ver o aniversário de Regina Cazé. Olha aí. Aqui é a informação. Quer pataquada? Vá pro congresso. Eu sou Christian Pior. Hoje no aniversário de Regina Cazé. 59 anos. É aquela que o nosso amigo Ceará tem imitado muito bem no Esquenta, no Pânico, na Band. Eu vou pedir a opinião dos convidados sobre esta imitação maravilhosa. Isso tudo e muito mais comigo hoje. Triunfei na abertura da matéria. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de sal, você anda a porrada com o homem. É Beyoncé ou Beyoncé? O que você quiser, mas eu prefiro Beyoncé. Olha, cantou no Gogó? Cantei, você escutou daí? Foi no cachê ou na Amizade? Na Amizade. Olha, fez o Esquenta pra conseguir bons trabalhos depois. Moça, vai ter um jogo de búzios na festa. O que que tá acontecendo na festa da Regina? Depois que você passa aí nessa porta, cara, tudo pode acontecer. A Maria Paula saiu. Aí se, por exemplo, oferecesse a Sabrina Sato pra trabalhar... Não me oferece a Sabrina Sato. Por quê? O que que você faz com a japonesa? Tem criança assistindo. Olha, gostei! Enquanto o Renézinho fala a voz da comunidade, eu falo a voz do condomínio. Você deu presente pra Regina? Eu trouxe um presente, não. Não trouxe. Não trouxe. Mas trouxe a fome da comunidade. Trouxe, né? O que que você trouxe pra Regina? Trouxe uma coisa bem bacana, que ela gosta muito. Você é rainha da bateria da... Viradora. Viradora. Ela vira e é de ouro. Putz! Você também é do programa da Regina? Sou, dançar a mina dela. E ganha bem trabalhando com ela? Alô, alô, graças a Deus. No pânico, é paniquete. A Regina é o quê? É Reginete? Não, a gente são... Aí eu sou a partista do esquema. Faz uma partista esquentando assim pra mim. Agora já no auge. Agora gritando no clímax do prazer não afeta. E chegou ao clímax, deu aquela descansadinha. Aí o gringo morre, dá tudo que tem direito pra ela. Caiu Blá, não seja tímido. Vem aqui falar conosco. Pra que você tava fugindo da gente? Eu não vou fugir. Ainda mais eu que já vi seu filme mil vezes. Aquele do No Frontal. Põe aí. Guarda-roupa. Põe na área. Eu adoro ser a menina presa no guarda-roupa. Tô caindo de sono. Não tô inteligente. Hoje não tem que ela tá com sono, viu cara? Tem um chinelo. De quem esse chinelo de dedo? Você não aguenta o salto? Não. Quando chega lá na frente da minha casa, eu boto chinelo. Cadê a alma de travesti? Eu não tenho. Aí eu achei do povo, Maria. Olha o vestidinho. De hoje eu quero atividade. Na relação, você prefere com ela o vamo lá ou o esquenta antes? O Bogo dos dois, né? É o pé mais bonito da TV brasileira. Eu já falei. Agora é engraçado, o Bogo sai suado da festa. Não tem ninguém pra gente tocar. Gente, estou ao lado dela. A Fernanda Torres, que entre papas e beijos vai viver. Tudo bom? Vou pra casa dormir porque amanhã eu gravo. Com o Vladimir? É o mínimo que eu exijo. Mas é beijo técnico? Vai que vai. Você sabe que eu tento, né? Ele se defende. Dona Fernanda, a sua filha já foi embora, a senhora chega agora. Dá um abraço nela porque já são 11 horas da noite e eu só pude chegar agora. Pra quem não sabe, Dona Fernanda Montenegro é dona de uma das cenas mais clássicas da TV. A torta na cara do saudoso Paulo Outra. A vontade que eu tenho é pegar e explicar. Quer jogar na sua cara. Você não teria coragem. Muito bem. Aquilo é uma cena de comédia parcelona que eu adoro. Mesmo. Eu gostava também quando você fazia aquela do cambalacho, que tinha aquele bando de filho. Eu tinha aquele bando de filho. Lembra disso? E como não? Faz parte da minha história. 86, eu tinha... Olha, eu tinha... Tava na quinta série e já te via, Dona Fernanda. Eu era bem mais moça também. E a pele era melhor. Eitano, tudo bom? Como é que você tá, mestre? Você sabe que é do pânico da band, né? Ah, é do pânico. Sua cabeça. Eu me desinclando porque meu filho gosta de ver. Meu neto, por exemplo, de 13 anos, adora. Adoro o pânico na band. Adoro, adoro. Pânico é fantástico. Ah, pânico, pânico. Adoro quando é assim. Olha, Dona, eu tô no pânico. Então, o melhor de vocês, podia dar um reprise, é a invasão da praia, de vocês de exército. Que cortava com o soldado Ryan. O editor deste programa é um gênio. Ela não vê fantástico. Regina! Eu não acredito que é ela. Vamos ver se a Regina fala com a gente. Regina! Volte aqui depois. Virou as costas. Entrou. Deu um pivô. E se foi. Oi, Débora. Você que já fez humor, fala com a gente, Débora. Vai, eu te via tanto em TV pirata, fazendo tanta coisa. Outro humorista que vira a cara pra humorista. Largo a outra pra trás. Por que vocês humoristas não falam pros novos humoristas, hein? Olha, tudo correndo. Eu me senti um trombadinho, gente. Eu não ia assaltar essas moças. A gente não morde, não. A gente só pergunta. Grande questão pra humanidade. Por que depois de alguma certa idade, alguns humoristas ficam nojentos? Não sei se é nojo. Você acha que a gente ia virar lata? Você acha que ia virar lata? Aquilo aqui fica lá no fundo brincando, fervendo. Não, eu não acho isso não. Mas já... Eu acho que o pessoal fica intimidado com vocês. Vocês são muito mais rápidos que todo mundo. Esse povo fez TV pirata, né? Eu sei se teve pirata em 1950. Ai, gostei. Além do curso do bom guirinho. Até amanhã, até amanhã. Interessei. Você é o quê? É fetos de lhama. Para dar-lhe uma ofrenda à madrinha. Posso pegar? Não, não. Pega, pega, pega. É como se fosse um museu de banho de banho. Pega, pega, pega. É como se fosse um museu de banho de banho. Ai, 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 ai. O carro, o carro, o carro, o carro. Meu pé, peraí, 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 peraí. Dá uma rezinha. Peraí, peraí, peraí. Ai, peraí, peraí. Ai, saiu. Oi, Arlindo. Fala com o pânico um pouquinho. Por favor. Pânico, alóvio. Você cantou quantas horas também? Fala pânico, o povo tem medo. Gosto assim. Ô, Luiz, fala com a gente um pouquinho, Luiz Fernando. Só quero saber se você acha que a nossa paródia da Regila do Esquenta está uma boa paródia. Não, eu não gosto muito de paródia, não, tá? Para que tinha paródia no TV Pirata, que eu sei. TV Pirata faz 20, cara. Você já viu a nossa paródia do Esquenta do Pânico dela? Não, eu vou te mostrar, você vai adorar. Ah, mas vê isso tudo? Não, é só o comecinho pra você ver se não tá igual. Oi, gente. Boa tarde. Hoje, o bicho vai pegar no palco do Esquenta. É o Ceará? É o Ceará. É perfeita a maquiagem? Não, não achei, não. Não. É caricatura, gato. Só, forçou um pouco. Minha madrinha não é assim, não. Deve uma mexida. Hoje vamos receber muitas panqueiras da favela. E o meu cinto, que não é de fivela! É legal. É o Ceará, fazeito? É bem legal. Oba! Perfeito, ó. Sensacional. É uma imitação respeitosa, achei muito divertido. As imitações são ótimas. E a minha imitação. Gostou, tá? O Fábio Pochetti. É um cara gritando, pensando assim. Sou eu. Que foda. Sim, até é Camilão ali, né? O que acontece se você me enganou no céu? Não, o sensacional que eu achei eu vi no primeiro foi o Arlindo Cruz. Cadê você? Você vai... Escuta, Mariamundo! É igual, ó. Igualzinho. Gente, o Carioca é um gênio. Travi minhas costas. O Edu, não. Ele é um humor mais sofisticado. Uh, demora, ó. Esquenta! Gente, você faz igual. É você que faz? Não, é o Ceará. Gente, ele faz a voz igualzinho. E como vale a pena você assistir a gente de vez em quando? Vem que vem que vem com tudo! Ai, caramba! Vocês são loucos. Vocês são loucos. Mas são loucos com n potência. A gente não bebe. A nossa reunião é só limonada. Imagina se vocês bebessem. O que aconteceria? O Pânico na Band é persistência. Ficamos até agora e ela não quis sair pra falar com a gente. Mas bobagem! Muitas pessoas vão falar da imitação maravilhosa do Ceará. E ela vai ver. Porque ninguém é diferente ao Pânico na Band. Fui pro meu hotel. Sinto que eu vou me lascar muito esse ano. Não olha pro lado quem já passou, né? O bonde se fica de calçada.